Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é um replay que eu trago aqui, bem especial, um replay jogado pelo Vitu77 Jogando com seu BetChat, dá pra perceber aí que ele gosta muito do tanque, já tem as três marcas Por sinal, não é um tanque nada fácil de conseguir a terceira marca E se ele conseguiu, com certeza é porque ele joga muito bem O mapinha aqui é um mapa conhecido de vocês, Carelia E o Vitu, vocês podem perceber, ele já foi logo pelo meio Aproveitar ali algum tipo de spot, pra quem vai subir a colina E ao mesmo tempo tentando spotar quem passa ali pelo meio, desapercebido Primeiro alvo já tá aí na lista, M46, Paton, já tomou o primeiro tiro 427 rodou, tomou mais um tiro e agora tomou o terceiro tiro, terminou sendo destruído Você vê que tem um outro BetChat, um BetChat 12T, que tá no meio, bem escondidinho Fazendo o papel dele, bem importante, o BetChat tá tomando aquela posição ali No entanto, quem controla esse meio é quem vai ter Hill Se você não tiver Hill, não adianta muita coisa você tomar o meio A não ser que você queira funcionar apenas de scout parceiro Passou aí o 1390, terminou tomando duas araivadas E o Vitu continua andando aí, sempre em movimento, afinal de contas são duas artilharias E ele fica aí, andando de um lado pro outro É aquela coisa, tem que esperar o reload O Vitu, ele tá usando aí o café, tá utilizando lente, estabilizador e também ventilação O reload dele tá com 35 ponto alguma coisa Então, BetChat é sim um tanque bem perigoso Mas você tem que esperar esse reload dele É... Vitu vai esperando aqui Você vê que mesmo ele sem blindagem Ele vai aí puxando o carro na frente Isso aí mostra que é um jogador agressivo Por mais que ele tenha ali o suporte de todo o time atrás Se ele encontrar com qualquer pessoa ali, indo ali pela lateral Pode ser um grande problema pra ele Mas essa partida foi muita coisa ao seu favor Inclusive aqueles primeiros tiros Mas tá aí, o primeiro bounce Terminou dando um bounce ali nesse 26x5 de frente Uma coisa que você não entende Esse tiro ele tomou quase que de graça E olha só a situação que ele se meteu É... Aquele 26x5 Não dá pra gente saber Se ele tá olhando pra ele Tá sim, terminou errando o tiro E ele tirou logo o PCzinho ali da reta Afinal de contas tem uma Jagona Tem um T-54 Que tem também um autoloaderzinho Pode judiar bastante dele Mas o Vitu, ele tá seguindo bem Tá? É... Ele vai controlando aí o seu reload E ao mesmo tempo Tá aí voltando pela mesma posição Pra tentar flanquear aí O T-54 e a Jagona Jagona de frente fica bem perigoso E... Ele pegou esse 54zinho aí E o cara ficou sem reação alguma Provavelmente tava no reload E olha só o que que é um RNG Jagona tomou o tirinho na track Conseguiu parar Deu mais um outro tiro Esse tiro eu não sei como é que ele conseguiu acertar Mas acertou o disparo E saiu da frente da Jagona E o mais importante Ele deixou a Jagona virada aí Praticamente toda de lado Pros três adversários Pros três aliados dele Mas... Terminou Que não ganhou aí Muita assistência Terminou que não ganhou assistência E ele tá só esperando aí o reload voltar Pra poder tá chegando lá de novo E... Vai com tudo Tá indo... Tá... Tranquilão O reload já tá aí Todo completo Preferiu atirar logo No meio dela Ao invés de tentar a track É... Viu que tinha a oportunidade De tá causando Os dois disparos ali ainda E olha só Kanonin Panzer Sei lá o nome desse diabo Terminou acertando o disparo dele E a 103 Terminou acertando a track Vocês percebam aí Que o time do Vitu Conseguiu se impor mais É... Você perceba que A linha dos revs ali Do Vitu Já empurrou ali Praticamente toda a hill Já tá chegando na letra F E os revs do time inimigo Tão ficando cada vez mais imprensados Enquanto isso Flank dos médios Vitu Mais os outros aliados aí Conseguiram eliminar E... Ficou Mapa muito a favor deles aí Terminou errando esse tirinho Tirou em movimento Pachete Complicado E agora... Hora da vingança Acertou mais um disparo Mais um disparo E olha só Deu bounce E... Conseguiu dar a sorte De estar tomando a track Aí vai acontecer agora Uma das outras decisões Sábias do Vitu Ele viu que a STRV Tava de frente pra ele Ele só tinha dois tiros O que que ele fez? Entrou no reload E esperou o time dele chegar Então... Isso aí é uma outra Sábia decisão Não adiantaria de muita coisa Ele tá indo ali Estando apenas Com a metade do HP E... Dois tiros No clipe Não ia adiantar de muita coisa Agora sim Parece esse K91 Na briga Vitor Já fica ligado nele E o K91 Vai olhando aí agora Pro Vitor Já que o outro levinho Meteu o pé É... K91 Pra quem não sabe Tem um DPM Muito grande Mas é um tanque Não vira aí a torre 360 Então tem dificuldade sim Caso seja flanqueado E o Vitor conseguiu acertar essa track K91 se arriscou mais um pouco E olha só Tem que ir com torre na traseira Todos dois tem torre na traseira Só que o Vitor Tem uma torre quase que central E o chassi mais curto K91 Terminou se expondo E o Vitor foi lá Fez a kill STRV Tá paradinha ali O Vitor agora Tem só 5 disparos Já tem 7 kills E já tem 7 K de dano Contabilizado Então Ele tem que fazer valer Cada um desses disparos Pra tá conseguindo aí A sua gloriosa medalha de pulso Que logo mais A gente vai tá trazendo Até um outro videozinho Aí pra vocês Que a pulso Escapou pela minha mão Por muito pouco Vitor Terminou finalizando aí A STRV Artilhariazinha Melhor parte do vídeo Um tirinho Dois tirinhos E agora Pra finalizar 212A E agora sim Vitor Termina aí O seu game Com 8.2K de damage 10 kills Conseguiu uma pulse E de quebra Uma fadings Ou seja Matar o último adversário Com seu último disparo E é isso aí Parabéns pelo game Vitor Fica agora aí Pessoal com a tela Discord Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça Deixar seu like No final do vídeo Titio Black Fica por aqui Um abraço pra vocês E até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON